Se você faz uma pressa para frente, se eu fosse despeçar a barba lá, por aqui, eu vou até com 10 minutos para a frente, porque eu não sei que ele está aqui. Mas aí eu venho copiar aqui, eu vou botar 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 aqui, e esse pouquinho de um penetroso, é um trabalho que está aqui. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui.